Sabemos o quão delicioso pode ser uma bolacha recheada de chocolate, ou um salaminho defumado como acompanhamento de uma cerveja gelada, ou até mesmo aquela salsicha feita no molho de tomate que você compra nos supermercados. Mas será que tudo isso é saudável? O que está escondido por trás de todas essas delícias que parecem ser inofensivas? Antes, vamos separar os grupos dos alimentos. Assim temos, alimentos in natura e minimamente processados, que são aqueles que foram obtidos diretamente de fontes vegetais, plantas e animais, porém que não sofreram nenhuma alteração. Os minimamente processados de forma manual ou mecânica, são aqueles que sofreram pouquíssimas modificações, como lavagem, corte, congelamento e trituração. Alimentos processados são produzidos principalmente com adição de açúcar, sal e outras substâncias de uso culinário, em alimentos in natura ou minimamente processados. E por fim, que é o tema do nosso vídeo de hoje, os alimentos ultraprocessados, que são alimentos que passam por vários processos industriais e se destacam por apresentarem características que podem ser maléficas ao nosso organismo, tais como poucas fibras, excesso de sódio, gorduras e açúcares. Se consumidos em grandes quantidades, esses alimentos podem ser responsáveis por favorecer o desenvolvimento de doenças graves, tais como a obesidade, diabetes, hipertensão, demências e cânceres. Os alimentos ultraprocessados destacam-se por, em geral, fornecerem muita energia, serem ricos em sódio, gordura e açúcares, além de serem pobres em fibras. Muitas pessoas optam por esses alimentos justamente pelo fato de fornecerem energia rápida para o corpo. Mas saiba que isso é um erro muito grave. Eles também são desbalanceados nutricionalmente, ou seja, em quantidades desproporcionais para um alimento. Na verdade, os ultraprocessados nem são considerados alimentos, são produtos alimentícios. Por serem considerados práticos e também baratos, são cada dia mais comuns na mesa dos brasileiros. Esses alimentos, se é que podemos dizer assim, são formulações industriais feitas inteiramente ou majoritariamente de substâncias extraídas de alimentos como óleos, gorduras, açúcares, amido e proteínas, derivadas de constituintes de alimento, gordura hidrogenada, amido modificado, ou sintetizadas em laboratório, com base em matéria orgânica. Essa matéria orgânica pode ser petróleo e até carvão, corantes, aromatizantes, realçadores de sabor e vários tipos de aditivos usados para dotar os alimentos e suas propriedades sensoriais atraentes. Resumindo, para tornar o sabor mais agradável, e acredite, são viciantes. São produtos químicos e que, se pararmos para observar os rótulos destes produtos, não é preciso ser um cientista para saber que eles não fazem bem à saúde. Muito pelo contrário, fazem muito mal. Muitas pessoas sequer conseguem entender aquilo que está descrito nos rótulos e aí que está o problema. As doenças causadas pelos alimentos ultraprocessados são inúmeras e algumas delas podem ser irreversíveis, uma vez que esses produtos químicos são mutagênicos que levam à mutação de nosso DNA. Os problemas de saúde que podem ser desencadeados pelos alimentos ultraprocessados são doenças do coração, doenças do coração, diabetes, obesidade, hipertensão, depressão, ansiedade, demências e cânceres. Agora, você deve estar se perguntando, mas quais são esses alimentos ultraprocessados? A lista é grande, pessoal! Estão prontos? Então, vamos lá! Balinhas, barra de cereal, biscoito recheado, cereais açucarados, chocolates, energéticos, hambúrgueres congelados, iogurtes e bebidas lácteas adoçadas e aromatizadas, macarrão instantâneo, mistura para bolo, molhos prontos, pães que possuem em sua composição substâncias como gordura vegetal hidrogenada, açúcar, amido, soro de leite, emulsificantes e outros aditivos, peixes e frangos empanados, tipo nuggets, pizzas congeladas, pós para refrescos, refrigerantes, salgadinhos de pacotes, salsichas, sopas em pó, sorvetes, temperos prontos. Ufa! Até eu me cansei aqui, pessoal! Em relação aos cânceres causados pelos alimentos ultraprocessados, um estudo recente demonstrou que o consumo de alimentos ultraprocessados contribui consideravelmente para o maior índice de cânceres gerais e de certos tipos de cânceres específicos. O estudo, intitulado Consumo de Alimentos Ultraprocessados e Riscos de Cânceres, publicado em 31 de janeiro de 2023, examinou as associações existentes entre o consumo de ultraprocessados e o risco de câncer e mortalidade associada para 34 tipos de cânceres específicos. Após análise dos resultados, os autores sugeriram que o maior consumo de alimentos ultraprocessados pode sim estar ligado a um aumento da carga e da mortalidade para cânceres gerais e também específicos de determinados locais. Eles ainda destacaram que as associações foram ainda mais consistentes quando se refere a câncer de ovário nas mulheres. O consumo de alimentos ultraprocessados é responsável aproximadamente por 57 mil mortes prematuras de pessoas entre 30 a 69 anos por ano no Brasil. Segundo um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de São Paulo, Fundação Oswaldo Cruz, Universidade Federal de São Paulo e Universidade de Santiago, no Chile, publicado no American Journal of Private Medicine, a demência também, além de todas as outras doenças causadas pelos alimentos ultraprocessados, é um problema que pode estar associado ao consumo desses produtos, de acordo com alguns estudos. O trabalho intitulado A Associação do Consumo dos Alimentos Ultraprocessados e o Risco de Demência, publicado em 2022, investigou a associação entre alimentos ultraprocessados e a incidência de demências. Ao final do estudo, os autores constataram que 518 participantes desenvolveram demência, dos quais 287 desenvolveram doença de Alzheimer e 119 desenvolveram demência vascular. Os pesquisadores conseguiram, por meio desse trabalho, associar o consumo de alimentos ultraprocessados com o maior risco de desenvolver demência. Eles observaram, ainda que, a substituição de alimentos ultraprocessados por alimentos in natura ou minimamente processados associa-se ao menor risco de desenvolver essas deficiências cognitivas. Para entendermos ainda melhor este cenário, se houvesse uma redução de 10% a 50% no consumo de ultraprocessados, poderíamos evitar de 5.900 a 29.300 mortes. Anualmente, demonstrou essa pesquisa. Com todo esse contexto, deu para notar que esses alimentos, na verdade, que são produtos químicos, mascarados, não são nada saudáveis. Imagine, o alimento que pode conter até petróleo, entre outros químicos, não poderia mesmo fazer bem a ninguém. Prefira sempre uma comida de verdade, os alimentos in natura, carnes magras, verduras, legumes, algumas frutas, e veja a sua saúde mudar sempre para melhor. Você sonha em ter cabelos mais longos, mais fortes e uma pele radiante? Experimente Elegance Hair, nosso segredo para cabelos incríveis e unhas bonitas. Fortaleça seu cabelo, renova sua pele e transforme suas unhas em apenas algumas semanas. Elegance Hair, sua beleza, sua confiança em um frasco. Acesse o link na descrição e veja a diferença. Acesse o link na descrição e veja a diferença.